Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Em épocas passadas, as pessoas pegavam o telefone para fazer alguma ligação e só existiam duas alternativas, ou chamava ou dava sinal de ocupado. Hoje vivemos a época do fora de área, fora de rede, usuário não pode atender, telefone programado para não receber ligações, além da péssima qualidade. Antigamente as pessoas podiam comer açúcar, sal, manteiga, massas e pão à vontade, sem a quantidade de preocupações que existe hoje. O mundo evoluiu ou involuiu nessas áreas? É o que pergunta Alamar Reges no seu comentário de hoje. Oi amigos, andam dizendo que o Brasil melhorou muito e que está uma maravilha. Eu já comentei sobre isto aqui, mas quero voltar ao assunto considerando a capacidade de raciocinar dos amigos ouvintes. Falemos sobre algumas coisas então. Os mais antigos devem se lembrar do nosso sistema de telefonia do passado. Quando a gente discava um número de alguém, só existiam duas alternativas, ou chamava ou dava sinal de ocupado. Hoje, mesmo o telefone estando desocupado, muitas vezes as ligações não se completam. Da caixa postal, diz que o telefone está programado para não receber ligação. Diz que está fora de área, fora de rede e que o usuário não pode atender, deixe o seu recado. Geralmente recados sujeitos à cobrança. Você acha que isto melhorou? Claro que piorou, apesar de termos muito mais gente com acesso ao telefone. Vejam outras coisas. Antigamente, todo mundo comia manteiga à vontade. Comida feita com banha de porco, sal e açúcar sem problema nenhum. Leite integral, saudável e gordo, trazido da fazenda e comprado direto na leiteria. Comia massas, ovo frito, pão com manteiga, tocinho e até torresmo, farofa de torresmo. E não existia essa preocupação maluca com colesterol, triglicerídeos e glicose, como acontece nos dias de hoje que tudo é proibido. Não devemos comer manteiga, só margarina, que é uma porcaria. Devemos evitar o açúcar, o sal, as massas, o chocolate, os doces, os derivados do trigo, os derivados do leite, os ovos, frutas como o abacate, sob a argumentação de que é uma fruta gordurosa. Enfim, ficamos sem saber o que comer nos dias de hoje, porque tudo faz mal. O detalhe de tudo isto é que antigamente não existia tanta gente obesa como nos dias de hoje. Tanta gente neurótica e não se via falar em tanta morte por infarto e AVC e nem tanto em diabetes como nos dias atuais. Houve melhora em que, então? É claro que antigamente, como em todas as épocas, sempre houve mortes, inclusive por problemas de coração. Mas do jeito que a coisa anda acontecendo hoje, tá demais, gente. Observe outras coisas. As pessoas bebiam água que vinha direto da rua e até nas bicas e nos rios. E não se tinha notícia de tanta gente doente por causa disto. Hoje, todo mundo é obrigado a instalar filtros caríssimos de carvão disto, carvão daquilo. Todo mundo andava de carro sem cinto de segurança. Crianças andavam no banco da frente, não existia cadeirinha para bebê no banco traseiro, não existia nada disto. E não se via lá esses índices de mortes no trânsito por falta disto. Hoje, com todos esses excessos de cuidado, o Brasil é campeão mundial de acidentes e mortes nos trânsitos. Uai, adiantou o quê? Os meninos andavam de bicicleta e davam os seus tombos, ralavam os joelhos, passavam o mertiolate que ardia, que era uma praga e estava tudo resolvido. Hoje, tem que ter capacete, joelheira e um monte de apetrechos. Alguém mais antigo se lembra de algum caso de um menino que morreu andando de bicicleta porque não usava capacete? Gente, até o mertiolate de hoje perdeu a moral porque não arde mais. Há alguns anos, não existia TV a cabo com dezenas e centenas de canais. Não existia internet, não existia celular e só existiam dois ou três cinemas na cidade. No entanto, os jovens eram felizes e não se via tanto adolescente perturbado e precisando de psicólogos como nos dias atuais. Antigamente, não existiam casos de alunos darem porrada em professores nos colégios. Pelo contrário, havia muito respeito para com eles e os pais apoiavam totalmente os professores. Que diabo de evolução é essa então, gente? Eu teria milhares de coisas a citar aqui, fazendo comparações com os dias atuais e os dias dos tempos passados. Será que não estamos vivendo uma época em que a idiotia tomou conta das pessoas, a ponto delas enganarem a si próprias e expondo as suas próprias inteligências ao ridículo? A tecnologia vem sempre para facilitar as nossas vidas. Mas se não tivermos o cuidado de administrar bem as nossas cabeças, vamos estar sempre mergulhados no mar da burrice, transformando a nossa vida num verdadeiro inferno. E o Jornal Radiofatos, desta segunda-feira, vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, uma semana abençoada para todos nós. Até mais. A gente se encontra amanhã. O horário é o mesmo. Ótimo início de semana para você e até lá. Agora, você está bem informado. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia.